Cheguei em casa às cinco da manhã Oh filha tu estás muito enganada Todo este tempo tive a trabalhar Para em nossa casa não nos faltar nada Todo este tempo tive a trabalhar Para em nossa casa não nos faltar nada Não desangues comigo, não sejas másinha Não desangues comigo, vem para a caminha Oh meu amor tu não te vais zangar Sabes que eu sozinho não me vou deitar Não desangues comigo, não sejas másinha Não desangues comigo, vem para a caminha Oh meu amor tu não te vais zangar Vou-te prometer, não tirei-te cá Minha mulher morre de ciúme Quando eu mais tarde chego a casa Parece água ferver ao lume O raio da mulher fica toda ela em brasa Parece água ferver ao lume O raio da mulher fica toda ela em brasa O que é de fazer se o meu patrão Me pede para ir trabalhar Minha mulher assim não tem razão E eu não tenho forma para lhe explicar Minha mulher assim não tem razão E eu não tenho forma para lhe explicar Não desangues comigo, não sejas másinha Não desangues comigo, vem para a caminha Oh meu amor tu não te vais zangar Sabes que eu sozinho não me vou deitar Não desangues comigo, não sejas másinha Não desangues comigo, vem para a caminha Oh meu amor tu não te vais zangar Vou-te prometer, não tirei-te cá Não desangues comigo, não sejas másinha Não desangues comigo, vem para a caminha Oh meu amor tu não te vais zangar Sabes que eu sozinho não me vou deitar Não desangues comigo, não sejas másinha Não desangues comigo, vem para a caminha Oh meu amor tu não te vais zangar Vou-te prometer, não tirei-te cá Amor, amor, não desangues comigo 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 O que é isso?